Fala rapaziada, é o Zumba mano, beleza? Galera, vamos continuar aqui com o nosso tentativa de zerar o alien, mano. Hahaha, moleque! Então só pra lembrar, agora eu batei o Android, hackei o bagulho, tento fugir do alien e daquele monte de nego que tá lá. Será que dá pra pegar alguma coisa no Android e cair daqui? Deixa eu ver. Sinalizador, olha que legal, velho. Inventário cheio. Cara, que merda, velho. Você quer ver que eu vou zerar o jogo e não vou conseguir usar o inventário do bagulho, mano? Vamos lá, vamos ativar o piribiri aqui, ó. Opa, aí! Qual que é? Qual que é? Aí! Estamos ficando foda no bagulho, né mano? Agora a barulha que falou. Babinha! Babinha! Abre de césar, bó! Deixa eu só ver se eu tô aqui mesmo, pra ter que ligar. Isso mesmo. Achei de gente, velho! A porra, velho! Mostra, viu, velho! Vamos lá, vamos lá! Força! Opa! Aí! Mano, você ouviu o barulho do alien? Andando no duto, cara! Bicho é foda, mano! Pode ir, Reflick! Depressa! Coeta fechada, fechada! Bosta! Será que isso aqui dá passada de pra algum lado? Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Baba maldita, mano! Baba do capeta, maluco! Aí, isso vai pra lá! Peraí! 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 Mano do céu Cadê o Fusão mano Tá que barrigé Nossa senhora Escala Vamos lá Isso, isso, isso Não é força Não dá uma bundada comigo não Vai lá, vai lá Vai lá, 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 vai lá Isso, filhão, ah tá Eita, churrasco, mano, churrasco, velho Cadê o alien, cara? O alien sumiu dali, né, eu não vi mais, cara Uh, vai dar um de MacGyver no bagulho Ah, velho Segura o pé, haha moleque! Vai lá, vai lá, vai lá, força, 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 força! Caraca, que ideia! Pra que lado que eu vou agora? Vai cá! Beleza! Cara, olha a fumaça no duto, mano! Legal vai ser se eu trombar coalha aqui, né? Não tem muito o que eu fazer, cara! Aí, moleque! Porra, maluco! Essa foi tensa, hein? É uma pena que eu não consigo olhar pra baixo, né, meu? Cara, eu sei que pra vocês a imagem tá tudo escura aí, mas é que eu não tenho mais bateria na lanterna e eu não sei usar o inventário. Dá pra salvar? Passarico necessário. Não tenho nada aqui pra salvar o jogo, não. Beleza, chegamos no levator, cara! Puta que pariu, véi do céu, mano! Maravilha, conquistei um troféu! Nada melhor como a conquista dos troféus pra provar que eu nunca joguei esse jogo, né, meu? Hahahaha! Há muitas pessoas desaparecidas na estação. Colete seus cartões de ID para descobrir mais. Tá! Tente evitar conflitos ou pelo menos garanta que é munição suficiente para uma luta. Tá! A única coisa que eu tô garantindo é que eu tenho cerveja suficiente, véi, pra mim agora. Nossa, maluco! Perfeito detectado. Desativado. E aí? Aqui, beleza. Eita, um corpo ali, véi? Não tem nada aqui. O corpo não é que tá esquisito pra caramba o bagulho, né? Que que é isso aí? Vai cabo. Sensor cheio. Orra, mano! Como é que eu uso o inventário desse bagulho, meu? Chega aí, motherfucker. Só dá um tirinho. Na língua. Ah, que saco, mano. Tá faltando uma mesa. Preciso consertar isso. Lindo, véi. Bom, beleza. A gente já viu ali, né? Perfeito no elevador. Reparos são necessários. Pode haver mais deles. Olha os caras ali, véi. Caralho, véi. Que jogo foda, mano. Muito foda esse jogo. E aí, meu irmão. Vai dar um tirinho na cabeça aqui. Ele morre, cara. Bom, vamos tentar, né? Já só veio mesmo o jogo. Nossa, véi. Hahaha, mano. Uma só, cara. Caraca, velho. Que foda, mano. E aí, mas o que que eu faço ali? Caramba. Mapa, zoom, mudar de andar. Bosta, véi. Por que que eu não consigo usar o inventário aqui, meu? Fazer uns coquetel pra jogar nos caras, mano. Ah, beleza. Oh, peguei a bateria da lanterna, mano. Nem vi que horas foi que eu peguei esse bagulho aqui. Cara, que merda, véi. Minipen. L1 para construir. Ah! Puta, começou burro pra caralho, mano. Não vou morrer aqui. Sem chance. Não vou morrer aqui. O que que eu fiz aqui? Medikit. Ah, dá pra criar mais? Tá que pariu, véi. Mano, eu sou burro pra cacete, véi. Mais de três horas de jogo pra descobrir o que que é o bagulho aqui, mano. O molotov. Quero querer molotov. Aí, caralho. Agora vi vantagem no bagulho, mano. Gastão de choque ali. Dá pra fazer alguma coisa ou não? Molotov. Minipen, cara. Dá pra criar mais um. Granada atordoante. Ah, não dá pra criar minipen, mano. Que bosta. Que é a maior coisa, né, mano. Medikit, né. Medikit, acho que ajuda, né. Criador de ruídos. Pô, legal. Não dá mais. O que que eu tenho aqui, ó. Cápsula detonadora, bateria e etanol. Dá pra criar outro molotov? Não dá também. Cara, que show, véio. Fique calmo, hein. Ou seja, sai e desce. Se você me ver, vou atirar em você. É isso mesmo. Finge que você não me viu. Vou passar na amiguezinha sem ninguém me ver aqui Pronto! Onde que eu tenho que procurar aqui? Preste atenção aos movimentos, pode estar em qualquer lugar Abre, 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 aí moleque Beleza Saqueadores, meu irmão? Você não tem noção do que é que está te pegando aqui Você está doido? Essas coisas começaram a atacar as pessoas Certo, Francis desligando, imbecil Por que eu deixei um iô? Ah, beleza Ah, trouxa! Pega aí, o mané! Ah, o alien, velho! Quero ver, quero ver Quero ver Quero ver Puta que pariu, velho! Animal o jogo, mano, muito animal, cara Vou tentar mais uma, vai Caraca, irmão, que da hora o bagulho, velho Agora eu aprendi a usar o inventário, velho Agora ficou cheio o bagulho O meu inventário está cheio? Não Meu inventário está cheio? Não Ah, velho Que bosta, mano Então fiquem calmos Acredito que vou ter que fazer tudo de novo, mano Vai lá mais uma Beleza Progresso, ótimo Finalizador e bomba de ruído Isso aqui eu quero fazer, velho Força! Minipen Fazer uma só, né? Ah, eu estou sem bateria é suficiente, velho Molotov dá para fazer? Dá Um só também Bem Cara, não dá para salvar, né? Vou botar aquele cara ali agora, ó Vai logo, amigo fernudo Ah, filha da puta não era para você me pegar, mano Galera Já deu o nosso tempo, então Agora vai mudar um pouco a temática do jogo aí Porque agora eu aprendi a fazer a Os bagulho que a Ripley precisa, velho Eu não sabia até agora Então tá aí, eu vou parar por aqui Não esquece, não, deixa aquele like, aquele favorito no vídeo aí Cara, se inscreve aí no canal, passa na fanpage e deixa o like favorito, cara E aí A ver É É É É É É Transcrição e Legendas por Quintena Coelho